Você sente que... Então, tudo bem, vamos falar dos outros. O Ká, o Oxo, o Muji, o Nisagardata, esse assim, ou alguma outra pessoa que não sente do meio, mas que você viu que tem alguma coisa assim, que não é essa estrutura. Sem dúvida alguma, pra mim, que fui um grande pesquisador no conteúdo. Pesquisador de mim mesmo, através das obras de vários autores, mas em especial o Krishnamurti. Porque assim, a gente foi muito sério mesmo. A gente foi. O que tem de cada autor, nós não ficamos... Nós lembramos a biografia, pegou um Paul Bruton, leu um Paul Bruton, tudo que tinha. Pegou um Oxo, tudo que tinha. Pegou um Ramana, tudo que tinha. Pegou um Nisagardata, tudo que tinha. Nenhum desses homens me fez voltar novamente a literatura deles como o Krishnamurti. O estado de inteireza, o estado de simplicidade, o estado de compreensão, inclusive da confusão do ouvinte ao tentar expressar o estado dele. Então ali você vê que o cara apresentava um estado de visão que além da própria compreensão da confusão do cara, ajudava até o cara a apresentar a pergunta dele. Sabe? Um cara que não necessitou nas falas dele se apoiar em nenhuma literatura, em nenhum sistema de crença, não precisou ficar fazendo piadinha, não precisou ficar ajustando, não precisou ficar ajustando uma colcha de retalho de sistemas de crenças emprestadas, não precisou montar uma estrutura com carinha zen, sabe? Não. Simples. Uma cadeira, sentar, sem pomposidade gestual, sabe? Simples. Então, para mim, eu percebi, ali existe um estado de ser diferente. Ao ler também duas literaturas, Vida e Morte de Krishnamurti e Anos de Despertar, que não foi escrito por ele, mas foi escrito por Mary Lutins, que era alguém muito próximo a dele. Filha da Lady Emily, que era uma das estruturas dele. Ela relatou um processo dele, enquanto ele é um ser condicionado com uma estrutura com medo, uma estrutura psicologicamente dependente, que inclusive sofreu profundamente na ocorrência da morte do irmão, e que num determinado momento teve uma explosão em que ele se viu com coragem de dissolver uma instituição de não sei lá quantos mil membros se desfazer das suas seguranças materiais e dedicar a existência dele em tornar o ser humano livre, inclusive dele mesmo. Eu não vi isso nos outros. Nos outros eu vi uma clareza, inegavelmente, mas muitos mantendo cacuetes filosóficos, mantendo cacuetes de sistemas de crença e tornando os seres humanos dependentes deles, dependente das organizações que eles criaram, inclusive fazendo eles trabalharem para essas instituições que eles criaram. na terapia de choque eles estão falando do Buda, eles vão lá no mosteiro. Aí ele fala assim, como é que uma pessoa com quase 300 quilos pode falar de autocontrole? Né? Aquela hora do... Porque essa imagem do Buda também não é real. Não, não, não. Ainda não era nem de longe. Eu não sei, eu nem sei se Buda existe. Nem sabe, né? Não me interessa isso. É verdade. Sim, justo, justo. É que essa daí acho que é a imagem do... Percebe, ó. Do japonês. Você percebe? Eu cortei você aqui porque assim, não há mais espaço para idealização que não apresente conteúdo que possa catalisar quem sabe essa emergencial explosão de um outro estado de funcionamento da nossa limitada psique. Concordo. Não, por favor. Entendeu? Não tenha receio. Pode me cortar. Se eu for uma alvobrinha, pode. Não dá mais. Entendi. Então, respondendo a sua pergunta, para mim, Krishnamurti foi o espírito que mais refletiu no espírito que eu sou. Aqui, né? O pensar é baseado no Krishnamurti. com ele que a gente teve altos infartes ali e tal. Esses últimos tempos guardaram as proporções, mas nossa, que coisa linda, meu. É lindo de ler aquilo ali. O que eu li, né? O que eu li. Mas é lindo, cara. Teve um lá que eu li e eu postei lá. Eu postei no... Eu não tô quase entrando no Facebook. Mas eu postei. É maravilhoso. Um cara no Rio, lá, o Marcos. Ele fala, cada texto desse aí me lança mais no desespero, porque eu sinto que isso é verdade e não sei como chegar nisso. Puta, traduziu, puta, ele falou que o Marcos é... consegui falar isso aí mesmo, cara. É isso. É isso. A gente forma um carinho, né? Com... um bem-querer, né? Com os conflados que você percebe que ele tem realmente mais seriedade, mais contato, tal. E eu tenho isso, cara. Eu me sinto na obrigação de compartilhar e de procurar deixar o mais lúcido possível, o mais claro possível. Isso. Até porque eu sei, vivido na pele, de quão é doloroso chegar nesse estado agonizante. e veja que eu já tinha tido uma explosão de consciência muito grande disso quando escrevi aquela peça Solvete com agulha. Pega o terceiro. Deixe que o velho homem morra. Deixe que a morte do antigo é o nascimento do novo. mas não tinha tido essa coisa do jeito que estava rolando agora, cara. Então, eu sei que quem for sério vai ter que viver esse estado de agonia assistida. Esse estado de agonia que eu vejo é, quem sabe, a gente vai saber o que é a morte e a vida. Eu vejo essa estrutura e tem hora que ela grita internamente só comigo ali e tal. Mas ela grita porque ela percebe a morte iminente. Algumas coisas já está indo mesmo, né? está acontecendo. Se você pegar como ícone para ilustrar, nós podemos colocar que esse estado de agonia assistida é a pessoalidade de um Jesus preso numa cruz assistindo a agonia. Não poder fazer nada. Certo? Sentindo a dor nas entranhas, sentindo aquele monte de espinhos de pensamento que vem por todos os lados do cérebro. A impotência de não poder fazer nada e chegar a um estado de rendição aonde você fala pai ou princípio amoroso integrativo nas tuas mãos eu entrego essa merda de estrutura. Primeiro é porque me abandonaste, depois vem essa... Tchau, não dá mais. E aí quem sabe se manifeste um Cristo translúcido ou seja um estado mental depurado que tem uma forma completamente diferente de se movimentar que é apresentado também no filme Matrix quando o Neil se realiza ele não sai voando descobre uma maneira diferente de se comunicar em uma maneira diferente de se movimentar. Isso aí. Faz sentido? Total. Então, reverbera lá no fundo. Está muito claro, cara. Nossa maior ilusão é achar que sabemos o que é viver. Nossa maior ilusão está nos valores irreais que nós temos por sucesso. Sucesso para mim é alcançar um estado mental plenamente livre do medo. plenamente livre das marcas psicológicas colhidas no tempo sejam essas marcas conscientes ou funcionando e limitando a livre expressão do ser que é você por meio da sua inconsciência. Isso para mim é sucesso. sucesso para mim é se ocorrer a suprema realização de um estado de ser em que sem esforço ou desejo eu saiba o que é verdadeira comunhão. Nossa é simples assim, é isso. porque nós não sabemos o que é isso. Nós sabemos só o que é forçosa simulação. Simulação de que é feliz, simulação de que é seguro, simulação de que ama, simulação de que é criativo, de que é original, só simulação, cara, só simulação. E um profundo medo que o outro perceba que você é uma farsa, que você é sua imagem, que você é um mito. e é triste, cara, é triste você constatar e olha que não precisa de muito esforço, constatar em volta de você, constatar nas relações que você tem, constatar quando você entra dentro do centro da cidade, você olhar o estado de medo, o estado de adulteração e limitação do fluxo de inteligência no ser humano. Você perceber o nível de sabotagem psicológica e o total desconhecimento de si mesmo como um ser psicologicamente sabotado, adulterado ao ponto em que a sua inteligência só serve para uma técnica muito calculista de conseguir tão somente os corinhos de rato para a grande maioria só sobreviver. E mal é mal, hein? E mal é mal. É triste você perceber isso. É triste você olhar e perceber uma estrutura humana que ri do próprio estado de desgraça psicológica. Você olhar que o ser humano com tantos anos de existência tem hoje a totalidade da estrutura dele totalmente colonizada, totalmente escravo dos sistemas de crença e quando eu estou falando de sistema de crença eu estou indo além de religião. Tudo que o cara acredita, certo? Totalmente controlado pelos sistemas de crença pelo fato de ele não ter uma capacidade uma inteligência uma lucidez com qual ele possa questionar os fundamentos desses sistemas de crença pra qual ele está dando a existência dele. Saca? Esse não percebimento disso é... E você vê isso é triste porque você olha e se vê entre aspas agraciado por estar tendo essa percepção e você olhar e falar assim cara mas como traduzir isso? Como passar isso? Você vê o ser humano ali sofrendo na sua frente cara por causa do medo sofrendo cara profundamente o estado de fechamento da mente é tão grande que mesmo qualquer palavra que você coloca ele não consegue ouvir não é porque ele não quer você olha e percebe que ele no desespero dele quer até entender o que você está falando mas ele não consegue assimilar por mais simples que sejam as palavras que você usa porque uma das coisas que eu tenho comigo eu tinha verdadeira bronca sabe desses caras com esses puta cacoete filosófico linguístico falei não o processo de autoconhecimento e de troca sobre o autoconhecimento não pode ter esses jargões filosóficos intelectuais jargões de uma língua desconhecida como o sânscrito por exemplo sabe cara tem que ser na linguagem popular o artista tem que ir aonde o povo está e do jeito que o povo está tornar o mais simples possível a comunicação